Aos 10 minutos, Edmundo, ele, o animal, entra pela esquerda e empata. Começa a brilhar a estrela de Romário. Nesse lance, ele recebe a bola e toca para Edmundo, que chuta sem depo... Aguinaldo. Boa bola, Edmundo sozinho, olha o gol. Gol! Pela direita, Edmundo, uma área, Romário, só meio, cruzamento, tudo baixo, olha o gol. Olha o gol. Em lançamento, Romário, Edmundo, fechou pelo meio, toque para ele, está o Chilaverto, olha o gol.